Bom dia, bom dia mesmo de Levila Fetá. Levila Fetá, jornalista profissional, investigativo, bacharel em Direito. E é sobre Direito que nós vamos falar hoje, aproveitando esta pausa que acontece na Copa do Mundo, lá no Capá. Meu amigo e minha amiga, eu acho que o senhor ou a senhora, ou um ou outro, sabe o que é ditadura? Não? Então eu vou ler aqui, para depois não dizer que eu estou inventando. Está aqui no Google, ditadura é um dos regimes não democráticos ou antidemocráticos, ou seja, governos regidos por uma só pessoa, ou entidade política, onde não há participação popular, ou em que essa participação ocorre de maneira restrita. Muito bem, muito bem, conforme a chamada desta matéria, em que eu falo sobre o município que o Bolsonaro se espelhou para fazer o Brasil igual. Pois é, o município é do Estado de Minas Gerais. E eu, por uma questão de segurança, segurança sim, eu não posso dizer, no momento, o nome do município. Mas, quero dizer que existe este município, e que este município, o povo sofre, o povo principalmente mais carente, sofre, há 20 anos, exatamente na mão de um, uma pessoa e de um partido, de uma organização partidária. Os crimes vão se avolumando e os órgãos públicos de Minas Gerais e até um órgão público famoso, a nível nacional, se curva diante desta organização partidária, que pisa naqueles que contrariam, que pisa nos pobres. É um município onde não tem defensoria pública, porque a organização partidária não quis mais. é um local realmente digno de uma grande reportagem de um grupo como o da Globo, da CNN, porque já existe ditadura no interior do Estado de Minas Gerais. E eu estou aqui falando como jornalista profissional investigativo. A Constituição me dá esse direito. Entretanto, esta semana, esta semana, esta que nós estamos, eu procurei um órgão público muito respeitado e mostrei o que já haviam denunciado desde 2006 o que essa organização partidária faz naquele município. e as respostas são sempre evasivas, dando de barriga. E eu, como bacharel em direito e que advoguei muitos anos, eu não posso entender como é que um cidadão ou uma cidadã denuncia um fato concreto. e este órgão que eu procurei não investiga, guarda na gaveta, protegendo exatamente filhinho de coronel. e o que eu estou aqui é exatamente avisando aquilo que eu avisei a este órgão, que eu viria como jornalista que a Constituição me dá de direito de dizer que existe sim um município onde o nosso presidente Bolsonaro tentou copiar para fazer o Brasil. Porque aqui está dando certo. Aqui em Minas Gerais está dando certo. Mas acontece que eu gostaria que esse vídeo fosse compartilhado pelo Brasil afora ou até no exterior onde eu sou conhecido. Porque dei um prazo um prazo legal a este órgão para que tome as providências das denúncias que foram protocoladas em Brasília, em Belo Horizonte e no município apontando o que este grupo partidário, essa organização partidária está fazendo naquele município. É uma vergonha e eu não quero dar os nomes aos bois agora para não prejudicar os mais carentes que já estão sufocados. E o que eu li sobre ditadura lá existe neste município. uma ditadura mesmo mesmo e são capazes até de levar pessoas a óbito. Basta contrariar o filhinho do coronel basta contrariar porque ele não está nem aí porque é muito bem protegido então o aviso está dado. Eu dei o prazo de lei para que o órgão público desse uma solução em tudo que foi denunciado petições de 2007 2013 2015 2017 estão engavetadas e aí esgotado o prazo eu estarei aqui de volta e se porventura acontecer alguma coisa comigo já estará gravado já estará gravado o vídeo e quem puder vai colocar no ar. É assim que conversa com pessoas que não são a favor da democracia são a favor exatamente da ditadura e quem me conhece sabe perfeitamente que eu só falo aquilo que posso provar e eu estou dando um prazo para que este órgão famoso no Brasil inteiro forte mas lá naquele município demonstra fraqueza se curva diante do filhinho do coronel bom dia bom dia mesmo e hoje e hoje é dia oito de dezembro dia da justiça e é o que nós esperamos para aquele município é justiça aí qualquer dúvida qualquer dúvida com relação ao meu currículo basta procurar os vídeos que tem aqui no youtube para saber que participei de uma cpi do senado onde provei a máfia que existia no futebol brasileiro quem fala a verdade não merece castigo bom dia bom dia mesmo de Levi viva teta